Bom dia, chuva aqui em Maragogi, hoje 10 de janeiro de 2024, chovendo bastante. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal 10 Bravão no Sertão, que é um vídeo de vários municípios do Nordeste, a chuva começando a se espalhar em outros estados. Olha aí, a chuva voltou a chover em Paripiranga, começou de novo a chuva em Paripiranga. É isso aí, meu amigo Lucas, olha a chuva aí, começou a chover, Olha aí, olha como é que está a chover, que beleza, começou a chover. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, olha aí, meu caro, meu caro amigo Lucas, olha aí, salveu o Pernambuco, voltou a chover. Graças a Deus, chuva boa, e vem mais ali, contar o Nascente ali, olha. O Nascente está fechado, muita chuva. Olha aí. Olha aí. Bom dia, bom dia, gente, bom dia, aí Quase seis horas da manhã, aqui na Fazenda Mãe d'Água Município de Floresta Amanheceu chovendo, ó Desde as quatro e meia da manhã que chove, ô benção, olha Coisa boa Vou mandar pro canal de Lucas Chuva boa, viu aqui, ó Fazenda Mãe d'Água Município de Floresta, Pernambuco Chuva boa pra esfriar o calor Que tá muito forte aqui em Cabralbó, Pernambuco Hoje dia, dez de janeiro Uma maravilhosa chuva nessa manhã Eu, José Gomes, tô gravando esse vídeo Meu amigo Lucas do canal Desbravando Sertão Manhã de chuva Nessa quarta-feira, na capital alagoana, Maceió Alagoas Muita chuva, viu Deve ser da manhã que chove Muita chuva mesmo Muita chuva mesmo Maceió Alagoas Um abraço aí pro pessoal do canal Desbravando Sertão Abraço, Lucas Bom dia Bom dia, meu amigo Lucas Aqui, Mãe Seu Assinho Chovendo Todo fechado Graças a Deus Chuva no Sertão Aí pro canal Desbravando Sertão Do meu amigo Lucas Dia dez de um de dois mil e vinte e quatro Bom dia, Lucas Aqui em Maceió Chove Choveu ontem, tá chovendo hoje Hoje dia dez De janeiro de dois mil e vinte e quatro E o tempo tá fechado Peraí, meu amigo Tomei o seu chovendo Nossa Senhora da Glória Isso é hippie Esse seu chovendo um bocadinho Um bocadinho não Chuvinho fraco Mas tá molhando bem Não sei desde que hora Começou a chover Que eu dormi Nem Nem vi Mas graças a Deus Tá chovendo Após as chuvas Que caíram sobre a região De Guanambi Durante toda essa semana Ó como está o rio Da Fazenda Malhada Grande Rio Carnaíba de dentro Que vem de Seraíma Posto Magro E passa aqui pela Malhada Grande Encontra com o rio Carnaíba de fora Na região Município de Riacho Santana E Passa pelo espraiado E Chega até o rio Das Rãs Onde deságua No rio São Francisco Esse é um rio Afluente Do rio São Francisco Carnaíba de dentro Aqui Na Fazenda Malhada Grande Essa barragem É Sangrando Bastante Maravilha de Deus É Minha gente Quarta-feira Dia 10 de janeiro De 2024 Aí ó Chuvinha boa Chuvinha molhadeira Serra Talhada Pernambuco E Última Com Dia 11 de janeiro Maravilha de Deus I March lang Un dia 9 de janeiro de 2024 povoado ilha Itabaianinha, Sergipe, tá assim viu, aqui vai pra meu amigo Lucas, me bravando o sertão aí nossa terra abençoada é chuva, é chuva, é chuva é chuva o cacá tá caindo seguro eu só tenho só que agradecer a gosteira tá assim, olha calorzão depois a chuva abençoada a gente vai pra meu canal e nosso canal do nosso amigo louca, meu não do nosso amigo louca, né diretamente do povoado de Cancela Camaçari, Bahia para o canal desbravando o sertão aí, ó, chovendo aqui bastante já choveu muito hoje já povoado de Cancela Camaçari olha já choveu bastante hoje já tava muito quente aqui essa semana uns 3 a 4 dias atrás e ela chegou muita chuva muita chuva eita graças a Deus ela tá chegando de novo aqui na cidade de Arapiraca um abraço aí pra todo o canal desbravando o sertão meu amigo Lucas aqui é Arapiraca dia 9 ó tá vindo ali cadê um trovãozinho a chuvinha fraca aqui no baú tomara que chove o dia todo é tô filmando aqui mostra da chuva é é e aí e aí e aí e aí E aqui, Vale do Capão, Palmeiras, Capada Diamantina, Bahia, daqui vai para o canal Desbravando o Sertão, alô! Vinha boa hoje, dia 10 de janeiro, dormi junto com o Palmeiras, estou abençoado! Serem indo em chuva, em palestrinha, no Manicípio Santana das Garrotas, mais um vídeo aqui, para vocês aí do canal Chuva no Sertão, hoje é dia 9 de 1 de 2024, e a chuva está aí, continuando! É bom porque refresca, né? É bom porque refresca! Eu acho que o nome do parceiro aí que divulga o nome do canal, acho que é Thiago, não sei, desculpa aí a correção, né? Desculpa aí, mas eu quero mandar um abraço aí para o criador do canal Chuva no Sertão! Está chovendo em cone nesse momento, pessoal! Chove em cone nesse momento! Está fazendo em média de 29 graus aqui no ponte! É uma chuva sem trovoada! Olha aí! Um abraço a todos! Vai, mostra aí a água! Olha aí, meu amigo Lucas, do canal Depravando o Sertão, olha como está a nossa Maceió aqui, ó! Estamos em plena feirinha do Jacintinho, e a chuva cortando! São 9 da manhã e 31 minutos, e a chuva está aqui, ó! Cortando, cortando e o... Nós estamos aqui! Olha aí, o nosso amigo Lucas, olha aí como é que está a nossa Maceió hoje! Bom dia a todos aí! Faz parte do canal Churra do Sertão, hoje no Sertão, hoje no Sertão, e assim... Estamos sozinhos, ao mesmo tempo, está as barras carregadas de chuva, vindo lá do Recife, é só mandar... E aí, bom dia, gente, bom dia! A barbalha amanheceu hoje numa garoazinha fina... Estamos aqui fazendo a caminhadinha até o trabalho, e... Tomando essa garoazinha, né? Chuvazinha boa, estou vindo lá do Crato... Né? Do Crato até aqui a barbalha... a... Tem tudo assim, olha aí! Aqui na minha região, o Quintapá... da área... Dûm... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL